E a história que você vai ouvir agora é Quem será de minha autoria? Nessa brincadeira, podemos dizer assim, eu me inspirei na melodia Quem será? Do mexicano Pablo Beltrán Ruiz Quem será que está chamando aqui No meu celular O danado que não para não De chamar, de tocar Esse danado de celular Chama, chama, sem parar E o meu medo de atender é de... Quem será? Será que é um cobrador? Ai meu Deus, cobrando os boletos atrasados Ou será um vendedor? Ai, 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 querendo me empurrar mais boletos Quem será mais uma vez, pergunto Quem será? Quem será? Eu vou ter um piripá que eu vou Só não quero é me enfartar Eu vou aproveitar esse pedacinho aqui Para falar, não é do cobrador, nem do vendedor Nem do telemarketing que está na próxima estrofe E nem é do telechato também não É daquelas gravações eletrônicas cabulosas Que às vezes a gente fica até quase cinco minutos Conversando com uma máquina Pensando que é uma pessoa, um ser humano Ah, meu Deus do céu, misericórdia Telemarketing eu já bloqueei Os bancos já me bloquearam Quem será? E não para então De me telefonar De me ligar Quem será mais uma vez? Quem será? Que eu não canso de perguntar Quem eu quero que me ligue? Porque eu sei O meu amor Não vai ligar Será porque meu amor Não liga Mas pra mim Não liga, não Eu cansei Foi de ligar pra ela Mas ela Não me retorna, não Olha aqui Por que você não liga é pra Meu amor Meu amorzinho Oh meu Deus Quanto tempo você sumiu Alô, amorzinho Hã? E o Podcontos de hoje Entrou pela porta de uma casa E saiu pela janela de um castelo Se vocês gostaram Aguardem o próximo Quem sabe Mais belo O que eu não liga é pra mim as coisas Tempo Tchau 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 Tchau